Opa, opa, opa. Olha aí, interessante, hein? Os inimigos avançando em dupla. Ficou tenso isso aqui, a posição. Ok. Feliz guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de jogar, finalmente, Transience. Olha só, eu já tinha falado aqui no canal sobre esse game, que eu considero um jogo bem promissor, ok? É o jogo do Big Fry, falei num outro vídeo recentemente. Ele é criador de conteúdo aqui no YouTube também. Beleza, então. Vamos lá. Já estamos no jogo, né? Propriamente dito. A gente começa aqui com, enfim, com essa Glock. Tem outras armas ali na frente. Nós podemos dar uma customizada aqui na arma. Olha aí, tudo certinho. As animações, interessantes. Aqui tem outras armas. Pegar essa SMG aqui. Adicionar alguns acessórios, né? Não vou caprichar muito, nem olhar muitos itens não, porque, enfim, é uma coisa um pouco mais rápida. O jogo também não dá lá muitas opções, né? Afinal de contas, é uma demo. Beleza. Desligar essa lanterna aqui e vambora. Ela tem um stand de tiro aqui. Beleza. Tudo certo. Nada demais aqui também. Eu não sei se vocês lembram, mas esse jogo aqui, ele acabou ganhando alguma visibilidade aí no mercado. Não só por ter o Big Fry no projeto, evidentemente. Mas também porque foi revelado que esse jogo, ele seria fortemente inspirado em outros games aí bem famosos na indústria, como é o caso do Splinter Cell e do Rainbow Six, ok? Preciso nem dizer que são duas excelentes referências. Tá aqui a Kill House. Como isso aqui é uma demo, nós só temos disponível esse modo de jogo aqui, que é o campo de treinamento. É mais pra testar mesmo as mecânicas do jogo, né? Olha aí, ó, o VN funcionando de boas aqui, tudo certo. Não que seja nada demais, mas é importante dar uma olhada, né? Beleza, tudo certo. Vamos pra área da missão e vamos dar uma olhada como é que tá, né? Vamos lá. Olha aí, a ambientação é bem interessante, viu? Eu vou dizer a vocês que eu achei bem interessante aqui a ambientação. Olha ali, tem alguns inimigos. Poderia tentar acertar os inimigos aqui, mas esse jogo, como tem um pouco ali de Splinter Cell, ou bastante de Splinter Cell no caso, eu imagino que o Stealth seja um dos focos dele. Ele promete ser um Splinter Cell mais voltado pro tático assim, né? Bem que o Splinter Cell também é bem tático, mas no caso ele seria mais. Olha aí, a movimentação, o pacing bem interessante, eu gostei. Olha aí, a movimentação aqui tá bem legal. Olha ali, primeiro contato, hein? Já foi. TTK tá interessante também. Vamos aguardar um pouco aqui pra ver a movimentação da IA. Opa, mais um, mais um. Acho que ele não me viu, hein? Agora, ele não me viu, realmente. Beleza, vamos avançar aqui pra poder ganhar uma vantagem posicional. Tô escutando inimigos aqui, hein? O som eu tô gostando bastante. Opa, opa, opa. Olha aí, interessante, hein? Os inimigos avançando em dupla. Ficou tenso isso aqui, a posição. Uts. Tá indo bem. Recuo da arma tá bem padrão. Ué, completou? Beleza, curtinha, né? Curtinha a missão aqui. Eu imaginei que tivessem mais inimigos. Mas foi um trecho bem tenso aqui, né? Com muitos inimigos. Os inimigos todos vieram aqui. Cinco inimigos, seis inimigos, né? Tinha mais um lá do outro lado. Vamos dar uma explorada aqui no mapa. Pra poder ver como é que tá. Interessante, hein? Os gráficos estão ok. Não é um jogo lá muito pesado. Poderiam ter mais inimigos posicionados aqui em cada uma dessas entradas. Pra ficar uma espécie de labirinto, né? Pra gente ir explorando e tal. Tinha só seis inimigos ali, eu acho. Grande. Relativamente grande. Quer dizer, não é enorme, mas... Tem outras entradas aqui. Acho que não tem mais nada aqui. Então é isso. Essas foram aí as minhas primeiras impressões sobre Transience. Jogo interessante. Lembrando que essa demo tá disponível na Steam. Então corre lá pra baixar. Porque vale a pena. Tire as suas próprias conclusões aí. Dá pra jogar várias vezes. Porque o mapa é gerado de forma procedural. Então, muito bom também. É o jogo do Big Fry, né? Como eu falei. Lembrando que esse jogo, ele vai ter campanha, ok? Deve ser lançado agora em 2024. Eu acho que eu nem preciso dizer que o jogo ainda está em desenvolvimento. Então, muita coisa vai melhorar ainda. Mas sim, foi bem interessante. Dá uma olhada aqui na ambientação e tal. Corre lá na Steam pra baixar, como eu já falei. E depois comenta aí embaixo o que é que você achou, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.